De volta com o nosso Você Bonita, programa especial, é feriado. Agora, hoje é sexta-feira, né? Você sabe que aqui rola música e música boa. Hoje, convidamos mais uma vez o coreógrafo Rogério Costa, e toda a sua turma pra curtir o quê? Um ótimo axé, sobe o som! Bem-vindo! Vai! Vai na moralzinha, vai na moralzinha aí, ó. Ó, chutou! Só a volta! Caiu! Mais uma, mais uma! Agora abre o sorrisão, o sorrisão, ó! E agora? Já só a volta, ó! Foi! Só a volta, foi! Hoje é feriado! Sai do céu, vai! Levantou! Mais uma na palma, na palma, vai! Se joga, gente! Bora! Sorrindo, ó! Mais uma, recomeçou, ó! Caiu! Meu céu! Mais uma, vai! Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz, a vida inteira! Abre aquele sorriso agora, ó! É lindo o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo, quero o fim! Oi! Doce dos meus beijos, do calor dos meus braços, perfume de jasmin! Se joga! Chegou no meu espaço, andando no pedaço, o amor que não é verdadeira! E aí? Pegou e deu um raço, cansou bem o compás, de prazer, levantou... Sai do chão, vai! Levantou, levantou! Pra esse lado aqui na moral, ó! Tem na moralzinha, ó! Aê! Lindas, bem-vindas! E aí, Rô, você tá bem-vindo, bem-vindo? Sempre fazendo com que a gente reviva esses momentos, né? Bem-vindo, bem-vindo! Achei, parece que resgatam as histórias. É que muita gente que começou a dar... Resgatam histórias! Muita gente que começou a dar aula, começou nessa época também, né? É verdade! Então, as pessoas acabam voltando. Eu fiz um esquema que foi desafio das antigas e foi no mundo, e eu fiquei surpreso ao convidar algumas pessoas de alguns outros países, que todos começaram exatamente na mesma época. Olha que legal! E, ó, vou apresentar as suas meninas. Marcela Gonçalves, Rainer Bispo e Isa Ferreira Gomes. Bem-vindas! Seguinte, a gente tá já... Daqui a pouco já é carnaval, né? Sim, sim. Piscou, Réveillon, é Natal? Respirou, Réveillon e pá, carnaval chegou. Como é que você se prepara? O que é pra você? Porque hoje a gente tem uma mistura, né, de tantos... De tantas músicas e identidades musicais no Brasil. A gente sabe que não só do próprio forró, do sertanejo, desse novo sertanejo que veio com tudo. Como é que você consegue ainda segurar essa essência do axé pra no carnaval arrebentar? É, então, o que acontece? O ano passado foi... Quer dizer, esse ano, né, foi um ano engraçado, porque o carnaval não teve uma música do carnaval, né? É, misturou. E todo ano a gente espera uma música do carnaval. Então, eu acho que a gente do Filho do Sol fica muito de olho no que tá acontecendo de axé. Mas não deixa de fazer o que é funk, o que é internacional... Vocês fazem também. Do que é popular, sim. Porque o carnaval é... A gente chega como uma festa. Então, quando você vai curtir um carnaval, você quer pular, você quer brincar. É verdade. Então, é importante colocar as músicas que fizeram sucesso em todos os carnavais como o que tá atual, independente do ritmo que seja, porque virou uma mistura de ritmos, né? Não, e sempre tem, né? Sempre tem a música do ano, que é o que a gente lembra. Vamos dançar mais uma, então? E você já fica esperto, já pega a coreografia, porque o carnaval tá aí, gente, e acha é bom demais, vai beber a alma. Sobe o som! Bem-vindos! Que dança mais feliz! Ó, 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 devagarinho, vem. Só pisou, pisou. Ó, ó. Ó, pisou, pisou. Refrão. Vou ensinar melhor, né? Ensinar melhor. Ó, em cima, em cima, bateu, bateu. Aí você vem na cabeça aqui, ó. Essa é a coreografia oficial, ó. Enrolou, aí vai pra um lado e pro outro. Tchum, 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 tcham, tcham. Ok? Sim, sim, sim. Sim. Refrão. Então vamos lá, refrão de novo, ó. Liri, rixa. Ó o timbaleiro. Badala, badala. Tum, tum, tum. Tan, tan, tan. Ó, sabendo essa parte, já é essencial pra você dançar, porque é o refrão, gente. Agora eu vou ensinar a outra parte que é tranquila, bem na moral. Só foi dois, ó. Dois. Volta dois. Pisou um, pisou um e ó, matrix. Matrix. É pra aquele lado, né? Matrix. Matrix, pro lado certo agora. Aí vem pra cá, ó. Dois. Volta dois. Pisou um, quando pisou um, o outro já fez o matrix. Ok? Essa é a parte instrumental. Primeira parte agora, dois e dois. Vem dois pra cá, chamou. Vem dois pra lá, chamou. Aí fez a batida, ó. Pá, pá, pá. Depois que fez a batida, você solta o corpo. Aí vai no seu tempo. Eu solto assim, ó. Agora você que escolhe. Aí vai, ó. Mão direita em cima. Mão esquerda, desceu, desceu. Aí o lado contrário, ó. Chamou. Aí parou. E deu só uma reboladinha. Simples, gente. Dá pra acompanhar. Vamos na música? Vambora? Tote aí. Se balance, vai. Pisou. Aê. Oi. O que é isso? O que é isso? É boladinha, 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 boladinha. E a vó, de a vó. É boladinha, boladinha. É boladinha, boladinha, boladinha. Balançou lá, de a vó, vai lá. Venha balançar, essa é a sensação. A gente tá aí. Ei, ouvir, ouvir, ó. Ei. Ouça o tu-tu-tu que vem do cor. Badala, badala. Mais um. Ó o Tibaleão. Então, vem. Balançou. Joga. Chama de ver. Tope aí. Deu uma reboladinha. É boladinha, é boladinha. É boladinha, boladinha, boladinha. Agora é, agora é. É boladinha, é boladinha. É boladinha, boladinha, boladinha. Ó o lado, ó o lado, ó o lado. Venha balançar, essa é a sensação. Agita. 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 O tu-tu-tu que vem do cor. Badala, badala. Badala, 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 rucutu, tam, tam, tam. De novo. De baleia. Badala, 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 rucutu, tam, tam, tam. Mais um. Chama de baleia. Badala, 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 rucutu, tam, tam, tam. Tire. Chama de baleia. Badala, badala, rucutu, tam, tam. Chama de baleia. Badala, badala, rucutu, tam, tam, tam. Tire. Tope em gol, vai. Mais uma. Uhul. Boa. Já vai esquentando, é bom, né? Esses meninos são tão coisa, né? Fazendo uma enganadinha, porque o professor não erra, o professor se engana, né? Então, se vocês repararem, gente, foram elas, não fui eu. Entendeu? Eu fui certo. Menina, você saiu bem ele, não é? O professor não erra, ele engana, ele se engana, entende? Faz aquele improviso. Carol, a apresentadora também. Vamos pra dar a hora. Ó, Carol, a gente tem um evento que agora acontece dia 20 agora. Chama todo mundo. Que é o Axé Solidário. Ai, que legal. Então, tem um valor de entrada, porque é a inauguração do nosso estúdio, Filhos do Sol, e aí a pessoa dá um quilo de alimento, que a gente vai doar pra uma instituição. Que legal. A gente sempre ajuda uma instituição chamada, pode falar? Pode. Raiz de Sol, que é no Ipiranga. Olha que legal. Gente, quem quiser, então, participar e também fazer o bem e sair com essa alegria toda, eu já vou agradecer, você ainda tem, vai dançar mais uma pra gente pro feriado final de semana aí com o astral todo desse Axé. Vou passar o contato pra vocês no YouTube, lá no Insta, arroba Filhos do Sol. Colocou Filhos do Sol, você já encontra todo o trabalho do Rogério Costa, coreógrafo. Vou deixar um WhatsApp pra quem quiser entrar em contato com ele. 9-8491-1480. 9-8491-1480. Pode mandar o WhatsApp pra saber mais desse evento. E claro, pra, além de tudo, fazer o bem, que isso é muito bonito. Obrigada, viu, gente? Eu já vou me despedindo, porque a gente vai até o final com música. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Te vejo segunda-feira, ao meio-dia, ao vivo. Um beijo pra vocês e até lá. Sobe o sol, Gadilho, pode ensinar. Muito obrigada pela oportunidade. Pode ensinar mais um pouco. Imagina, querida, sempre com prazer. Tão lindas, hein? E vamos! Isso aqui foi tradicional, gente. Tradicionalíssimo! Tocou em todos os lugares, em todos os carnavais. Como a gente falou de música de carnaval, né? Essa foi uma As Meninas. Então vamos lá, coreografia oficial. Então você vem, ó, pro lado, pro outro, em cima. Pro um lado, pro outro, em cima. Tem que ter o gritinho, ó. A minha voz não sai, não? Ó. A base dela é tipo um sambinha. Você vai se jogando pra trás, ó. Se jogou, se jogou, se jogou. Ó, deixa o ombro ir, ó. Vai se jogando. E nesse sambinha, você vai fazendo o que tem na letra da música Parece que a letra é tão engraçada, eu gosto dessa letra É atual ainda Vamos na música? Vamos na música? Certinho? Bora! Preparou? Agora começa se jogando, vai! Oi! Em cima! Vá! Analisou! E agora? Mais uma! Vai! Ao lado, ao lado! E agora, hein? Rapaz! Em cima! Balançou! E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce Balançou! Vai! Dá um gritinho em casa, vai! Mais alto, quero ouvir, vai! Ó! Vai batucando! Com muita dignidade, com muita dignidade, eu quero viver bem, quero o que? Quero me alimentar, com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar, agora o motivo, vai! E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce Balançou! E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce Bom xi, bom xi, bom xi Bom, bom xi Olha o gritinho! Bom xi, bom xi Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! Bom xi, bom xi Quata rosa, gente! Bom xi, bom xin Bom xi Gom bom xi Duplas, vai! Bom xi Bom xi Bom xi Bom xi Bom xi Bom xi Tom xi Juta todo mundo, faz todo mundo junto Aí volta pro lugar, ó Se joga Mais um E agora, agora Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom Bom, xibom, xibom, xibom E o quintinho Bom, xibom, 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 xibom Solta a voz Bom, xibom, 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 xibom Aí Bom, xibom, 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 xibom Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver Quero